Olá, tudo bem? Estamos no ar mais uma vez aqui, programa Sem Limites comigo, Marco Savoy, na Web TV São Caetano, de São Caetano para todo mundo. Obrigado a você que nos acompanha, todo mundo aí que está acompanhando o nosso post de hoje no Facebook, nós vamos dar um alô pra você daqui a pouquinho, as perguntas também a gente vai fazendo para o nosso convidado de hoje. Ele estaria aqui na segunda feira passada conosco, não pôde, tendo em vista a presença da presidenta Dilma Rousseff aqui na nossa região e foi receber lá um cascaíno, né, meu? E hoje, como prometido, dando exemplo, inclusive para outras autoridades da região, está aqui conosco, secretário de obras e serviços públicos da cidade de Santo André, Paulinho Serra. Tudo bem, Paulinho? Tranquilão? Olha, prazer. Obrigado mesmo pela gentileza estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, parabenizar o Savoy e toda a equipe por esse, mais esse trabalho, né, Savoy? Legal, obrigado, de manhã a gente tá na Rádio ABC. Paulinho, vamos começar já aqui, ó, no pique, que nós temos aqui meia hora, então a gente tem que, é, explorar quem vem aqui no bom sentido. Paulinho, ó, questão da obra lá da Avenida dos Estados, onde a ponte partiu, né? A ponte caiu. A ponte caiu, né? No, no começo do mandato, né? No começo da sua atuação à frente da secretaria, é a Avenida dos Estados com Antônio Cardoso, né? Bom, eu passei lá, a gente vai mostrar daqui a pouco aí as fotos, muita gente questiona o que foi empenhado lá de grana, né? Eu gostaria que o senhor falasse quanto e se tá dentro do padrão ou fora do padrão, porque tem gente que diz que dá pra construir um novo passo municipal, né? O senhor pode falar aqui com o nosso telespectador? Claro, até é importante a oportunidade, Savoy, a gente sempre disponibilizou todas as informações pra população, através dos sites, e-mail, redes sociais. Hoje isso não tem muito segredo. Cabe uma explicação técnica pra aquela obra específica. Primeiro, a ponte só caiu porque foi feito um projeto equivocado há dois anos atrás, 12 milhões de reais foram investidos naquele trecho e a obra foi feita, do ponto de vista da engenharia, equivocadamente. Então, 12 milhões foram literalmente por água abaixo, né? Logo depois do carnaval, no meio de fevereiro, a ponte cedeu um metro e meio, uma ponte que era pra durar bastante tempo, infelizmente não durou, e nós entramos com uma obra emergencial porque ali é um corredor de ônibus. Que nós estamos mostrando aí, secretário. Exatamente, é um corredor exclusivo do Trólebus que faz a ligação do segundo com o primeiro subdistrito da cidade. Tá. Por que a gente orçou a obra em cinco milhões? Se fosse pra fazer uma ponte mais ou menos igual era a outra, com três milhões faria. Só a ponte. Mas nós preferimos, além de fazer uma ponte mais larga, alteada pra evitar enchente, nós preferimos trabalhar também toda a contenção do rio. Pra deixar pelo menos aquele trecho da Avenida do Estado acabado. Então, por isso que foi o orçamento lá pra cinco milhões. Não é só colocar uma ponte, consertar e fazer ela funcionar. Alteada quando o senhor fala, ô Mari, põe aí pra gente, ó, aquela aquela parte mais alta. Pode deixar aí, ó. É isso, é acima do nível da rua, inclusive. E agora tem a adequação do grid, que a gente chama, que é a altura da própria Avenida do Estado. Então o senhor fala assim, ó, se fosse pra fazer na reta ali, ó, da rua, fazer tal, faz o assaltozinho, quebra aquele bico de ponte ali, de praça, pronto, três pau. Isso, agora, por que que a gente preferiu fazer isso? Primeiro, a cidade, quando tiver enchente nesse pedaço, agora o ônibus passa. Tá. Porque um dos grandes problemas é isso, a ponte enchia antes que a Avenida, a ponte antiga. Aí, travava todo o município, na época de chuva. É, ninguém passa pra lá e pra cá. Ninguém passa pra lá e pra cá. E os ônibus, né? Principalmente. Agora com essa ponte vai passar. Além de ser mais larga, acabou com aquele S que o trollibus tinha que fazer. Ou secretaria de trás, aquela ponte onde tá passando hoje, vai e volta. Tá, não dá desculpa pro ano que vem, a gente tem que mexer. Tá, porque ela vai ficar mais baixa que a outra, né? Exatamente. Nós vamos ter que mexer ali e deixar aquele trecho. Agora, nós temos um problema orçamentário sério. Tá. Foi deixada uma dívida, infelizmente, pela gestão anterior de 120 milhões de reais, que tá sendo trabalhado, mas não dá pra gente fazer todas as obras que a cidade necessita. A população, Savoy, tem que cobrar, tem que fiscalizar, mas tem que ter um pouco de paciência. Infelizmente, na questão da mobilidade e ponte, quando a gente fala é questão de mobilidade, de trânsito, a cidade ficou quatro anos sem nenhum investimento. A gestão anterior não ampliou nada ao nosso viário. Nenhuma ponte foi construída direito, nenhuma via foi alargada, nada. Só fizeram uns tapa-buraco ainda assim, bem mais ou menos. Então, a população tem que ter paciência, tem muito projeto que já começou a sair do papel, tem o PAC Mobilidade, tem o BID com os treze corredores de ônibus e a cidade vai mudar. Agora, a gente precisa de colaboração, paciência e transparência, que é o que a gente sempre prega. Por isso que eu agradeci ao senhor, secretário, por estar aqui, a sua assessoria, né? Ameacei empurrar a ladeira abaixo, o Daniel Betega, né? Ameaçou. É, é, é. Se não tem muita gentileza do senhor por estar falando com a gente. Bom, então, pra gente, objetivamente, então foi cinco milhões, porque tinha que ser de emergência, porque tinha que ser a ponte alteada. Isso. Toda a adaptação da via do estado. Aquele bico de praça, dá pra você ir passando aí de novo, Mari, por favor? Tem um bico de praça aí, ó, lá do outro lado, né? Tem um bico de praça que vai ter que ser tirado, secretário. Um pedaço pequeno. Pedacinho, né? E a contenção da margem, né, senhor? Olha aí, secretário, esse, onde tá o poste ali, ó, vai ter que tirar pra que quem vê, vai ficar um, vai ficar um corredor reto. Reto, exatamente. E também, senhor, a contenção do rio, as margens foram refeitas naquele pedaço. Isso também custou um milhão e meio. Que deveria ser o estado fazer isso aí. Mas aí a gente faz uma ponte de novo, vamos ficar esperando o estado fazer. Aí a ponte cai de novo? A agulhinha tá danada, hein? Exatamente. Estão ligando na casa do Paulinho. Paulinho serra com a gente, então, nós vamos passando rápido, não é medo de fazer pergunta, e eu tenho certeza que o Paulinho também não tem medo de responder. Mas nós vamos passando rápido porque tem vários assuntos. Outro assunto, secretário, é a ponte estalhada, aliás, a passarela estalhada ali no farol da discórdia na Prestes Maia, né? No Sacadora Cabral, né? Passei lá, nós não temos foto aqui recente, eu não consegui pôr, mas eu passei lá, já tem, assim, um trabalho ali, já estão fazendo fundação e tal. Como que tá aquilo ali e custo daquilo, secretário? Aquela passarela a gente preferiu, até por essa questão orçamentária, não fazer estalhada, fazer uma passarela mais simples, mais enxuta, mais barata, de um milhão e meio, teve 12% de desconto do valor original. A obra já está sendo feita dentro de um cronograma que entrega em novembro, vai ser entregue a passarela ainda este ano. Por que que parece? Ah, mas como é que vai ficar pronto se só tem a estrutura e a parte de fundação? Porque justamente é isso que precisa ser feito no local. A passarela, Savoela, não tem nenhuma viga no meio. Ela vem em uma estrutura metálica. É que nem a ponte, né? Fizeram fora a ponte. Isso. E ela já tá montada, inclusive. Depois que toda essa parte estrutural estiver concluída, num final de semana vem um guindaste, coloca a passarela, faz as adequações, ilumina e inaugura. Tá, o secretário, o senhor tinha falado da ponte estalhada que daria mais segurança para o local. Essa passarela que vai fazer, ela é transparente também para quem tá passando? Ela é nos mesmos moldes da passarela que tem em frente ao Américo Brasiliense, no corredor da Vila Lusita. Ela é transparente, iluminada, coberta. Ela só não será estalhada por uma questão de custo. O senhor tinha falado, talvez, da estalhada devido à questão da segurança pública. É, mas a gente substituiu com a segurança, vai ter grade, ela é transparente, mas com tela fechada. Tá, porque senão vai ter alguém que vai jogar. Exatamente. Pois é, lá no carro passando. Nós incluímos toda a revitalização da Prestes Maia, vai ter uma grade no meio também, porque não adianta ter a passarela e deixar o meio, porque senão as pessoas atravessam. Então vai ser fechado ali, todo aquele meio entre os dois viadutos, e as pessoas usarem a passarela, ter mais segurança, sem falar na questão do trânsito. Tá. Vão ser dois semáforos a menos ali, que vai dar maior fluidez. Ah, aquele semáforo ali é um terror. Aquilo ali, né, e ainda tem radar. O senhor podia mandar tirar o radar de lá agora. Sem o semáforo ele perde a eficiência. Aquilo ali, ó, é resquício, sabe? É resquício porque é um terror. Bom, secretário, passar para outro tema, e agora um tema que aflige, que está ligado aqui à cidade de São Caetano. O senhor, juntamente com o prefeito, com os outros prefeitos, tem debatido muito a questão das câmeras. Eu tenho visto muitas câmeras funcionando em Santo André. Tenho visto na Industrial, tenho visto na Rosa e Silva, Rosa de Siqueira, perto ali do Parque Celso Daniel, e muitas outras câmeras sendo colocadas. Eu gostaria que o senhor falasse da questão das divisas, dos portais das divisas, e puxando aqui nossa sardinha, né, para São Caetano, dessas divisas aqui. Nós temos várias divisas com São Caetano e Santo André, né? Como que o senhor pensa fazer isso? Tem um estudo? Como que está isso? Uma boa notícia aqui para São Caetano também. Tem um estudo, Savoy, que já está em fase final, mas uma semana ele deve ser apresentado, e todas as fronteiras de Santo André, que a gente está chamando de cartão de visita andreense, né? Um programa novo para revitalizar essas fronteiras. Além disso, na questão da segurança, com a vinda do trânsito para a Secretaria de Obras, nós vamos criar uma central de monitoramento. porque hoje, infelizmente, a câmera de segurança, a imagem vai para um lugar, a câmera de trânsito vai para outra, a câmera lá dos ônibus vai para outro lugar. Por que não centralizar isso tudo? Porque o que muda são as pessoas que estão olhando as imagens, mas a imagem pode ser a mesma. O guarda municipal olha uma imagem, o de trânsito... Então nós vamos criar essa central... Isso aí até quando, assim, você quer dizer? Porque isso aí é vital para a segurança pública e para a mobilidade. A gente espera que até o mês de outubro, essa central de monitoramento esteja funcionando. Fisicamente, o trânsito está indo lá para o prédio da Secretaria de Obras, e aí a gente precisa de um, no máximo, dois meses para toda essa adequação. Tá, bom. E das divisas, então, secretário, a ideia é fazer... A partir de setembro, a partir de setembro. E a ideia é fazer assim, o Carlos Grana conversando com o Paulo Pinheiro. Um exemplo dos dois chefes das duas cidades, né? Inclusive os semáforos, né, Savoy? Também a coordenação, porque às vezes abre em São Caetano, fecha em Santo André, em São Bernardo, ali na Atlântica. Aqueles abachados ali da Octopus, ali é um terror. Exatamente. Então, hoje no consórcio tem um clima muito amistoso entre os prefeitos, um clima bom. O Grana tem sempre falado isso. Olha, vamos pensar nos projetos regionais, e esse, sem dúvida nenhuma, é um deles. Tem grana para isso? Para isso tem. Já o professor falou do Grana. Tem, para isso tem. Tem grana? Não demanda muito dinheiro. O investimento é pequeno, é mais um esforço conjunto mesmo. Tá, mas vai fazer portal, assim... Não tem necessidade, né? Igual lá na minha cidade. Minha cidade fez um bonito. Fez. Bem-vindo a Itapuí. Só que não funciona a bagaça, né? Vai ter que fazer isso ou é câmera? É câmera e a gente vai mostrar... Os portais que já existem podem ser revitalizados. Aí o senhor vai dividir informação com São Caetano, São Caetano divide com o senhor. Exatamente. Ah, tá. O secretário, vou fazer um intervalinho daqui a pouco, a gente está recebendo hoje o Paulinho Serra, com muito prazer. Aí nós temos aqui, ó, o Marcelo Persiano e Careca, a Laís Marinho, Zezé Cadengue, a Mércia Lima, José Antipa, a Mari Leone, ó, aqui a Mari, lá, ela é líder, lá no Silvina. Mari, obrigado, amanhã vai estar lá na Rádio ABC comigo. Obrigado a todos, sempre bastante gente aí que já fez pergunta, a do Cláudio, eu já fiz aqui, né, Cláudio? A pergunta, talvez você não esteja, assim, muito satisfeito, mas eu fiz a pergunta aqui, tá bom? E com o Paulinho Serra a gente está hoje. Paulinho, ó, eu tenho visto as câmeras com joystick 360 graus, né? Aquela é o bicho, hein? É, hoje esse é o padrão, né? Inclusive o governo federal que tem esse programa junto com a Secretaria de Segurança. E ela olha pra tudo quanto é lá, o cara, nossa. E aí vale destacar o empenho do Coronel Navarro, o Secretário de Segurança do município de Santo André, que tem feito um trabalho excepcional e tem credenciado a cidade pra receber cada vez mais equipamentos. Quanto tem hoje, o senhor sabe? No total, entre, só de segurança, 23. Aí precisamos somar com o trânsito e com a própria SA Trans e criar esse grande centro. Tá legal. Bom, vamos fazer um intervalo agora, então, que na volta, secretário, nós vamos falar das faixas vermelhas. Olha, secretário, as faixas vermelhas estão dando o que falar. Dão o que falar. O senhor tá pintando a cidade das cores do PT. É, as coisas do... São Caetano teve PT já? O senhor já tá no PT ou não? Não, eu sou o PSD. PSD do Kassab, né? Isso. São Caetano já teve PT, Savoy? Não. As faixas são vermelhas aqui também. É, o tijolinho. Tijolinho, tijolinho ali. Não, eu não tenho nada contra, mas eu vou fazer a pergunta. Nós temos ainda a obra do Saciloto, que o senhor tirou da Oliveira Lima. É, é verdade. Ela tava cheia de pombo e tirada. Vamos falar da revitalização do Parque Celso Daniel. Importante. Ainda, e temos o que mais depois, ô cabeçudo? Paraná Piacaba. Paraná Piacaba. Nossa, o senhor tem... O hospital do Parque das Nações. É, tem muita coisa. Então, Paulinho, aguarda só um pouquinho. A gente... É rapidíssimo aqui, intervalo. Você pode ir fazendo pergunta aqui para o Paulinho Serra, para o Savoy. Dá sua opinião aí no Facebook. Lembrando, nesse momento aqui, a gente está ao vivo. À tarde, às cinco e meia, você que está pegando agora, você pode ver novamente a reapresentação. Lá não pode fazer pergunta, né, cabeção? Ô, Ed, mão aí no teclado. Ô, Mari, dedo no botãozinho. Jean, roda aí. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Com certeza que você me conhece. Sou Lopes, artichero de 17 de Minigui. Bicho, tope da vida. Porque ontem fiz o gol mais bonito do Brasil. E hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereciu uma foto na página do esporte. Como? Esporte não. Capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrón. Não destaque? Não. O que interessa é destaque. Oba, estamos de volta aqui, sem limites, comigo, o Marco Savoy. Hoje recebendo o secretário de obras e serviços públicos da cidade de Santo André, o Paulinho Serra, que está aqui conosco, nesse horário aqui, ao vivo, né, secretário? Duas e dezoito, né? Duas e dezoito. É, não está muito certo isso aqui. Não. Não, é meia boca, mas é duas e dezoito, tá bom? Secretário, então vamos prosseguir aqui, ó. Reforma, daqui a pouco tem do PAC também, PAC Mobilidade. Reforma do Parque Celso Daniel. É da sua alçada? É da minha alçada. O parque, todas as áreas verdes da cidade ficam sujeitas a intervenções do DEPAV, o Departamento de Parques de Áreas Verdes, que está lá na Secretaria de Obras. O Parque Celso Daniel, há dez anos, que não sofre nenhuma reforma. Está feinha, hein? Está deteriorado, ultrapassado. Nós estamos acabando com os pontos ali, que haviam denúncias de uso de entorpecente e outras coisas. Eu parei lá do lado. Vamos recuperar as câmeras, gramado sintético, iluminação de LED, vamos criar o Circuito das Águas, que vai receber, inclusive, o monumento do Saciloto, que estava lá abandonado lá na Oliveira Lima, está sendo reformado para ser colocado lá com grande destaque. A parte da academia vai ser totalmente revitalizada, as pistas de corrida reestruturadas. A gente vai dar para o parque, Savoy, criar locais dentro do parque com referência. Então, vai ter o local lá para melhor idade, espaço de leitura, os parques infantis. Vai ficar um parque de primeiro mundo. O secretário, onde tem a academia ali, é legal. E a gente passa, o senhor passa lá também, né? A gente verifica muita gente. Mas com pedra, pedrisco, não dá, né? A academia... Já pisa ali com o tênis e já gruda a pedra. E ali tem um outro problema, Savoy, que não tem nenhuma sombra. Então, ali, a academia vai ser transferida. Tudo, está pensando nisso? É, bebedouro a gente vai ampliar. Mas o problema da academia ali, ela vai ser transferida para um lugar mais no centro do parque, por conta do clima. Das 10 horas da manhã até as 5 da tarde, você não consegue fazer exercício lá, porque o sol é muito forte. Muito forte. Então, também pensando nisso, nós vamos reestruturar esse local. Bom, secretário Paulinho Serra, e o trânsito, hein? O senhor vai receber aí de presente, né, nos próximos dias, o departamento, que hoje é um nome danado. Vai mudar. Hoje é DST AIDS. Não, não é. Ah, não, não. DST só. Oh, errei, secretário. A gente brinca até no jornalismo que é DST, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, vai ser departamento de trânsito... Não, departamento de engenharia de tráfego. D... DT. 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 Tem a CET em São Paulo, nós vamos ter a DT. E o senhor é um departamento. Boa. Vai ficar na sua secretaria. Isso. O que o senhor pretende implementar? O Anderson Afonso falava na Rádio ABC esses dias que o senhor pretende fazer um estudo aprofundado de ruas que têm duas mãos, verificar se há possibilidade de fazer uma mão só, a questão do estacionamento, né? A gente verifica, esses dias publiquei, o senhor deve ter visto, a sua assessoria te mostrou, a questão da Gago Coutinho. Não sei se dá para fazer ali uma mão só, mas a questão do estacionamento ali é um terror, né? Então, o que o senhor pretende, secretário, com o departamento de trânsito, a questão de mobilidade que o pessoal quer, né? Sem dúvida. Aí tem quatro frentes principais, Savoye. Primeiro, os grandes projetos. O PAC, mobilidade, o PAC que a Dilma anunciou na segunda-feira, 90 milhões para criação de um novo corredor, talhoca Lauro Gomes. Os 13 corredores de ônibus que a gente vai implantar, hoje a cidade só tem um. Nós vamos implantar mais 13 corredores junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Banco Interamericano não vai ser aquele negócio só de pintar, cheio, assim, não? Não, não é, não é. Não é, pinta ali, só. Não, não é. Tem corredores compartilhados, a minoria, mas a grande maioria é ampliação viária. É corredor novo, corredor exclusivo, né? Além disso, todos os projetos de contrapartida que estão vindo para o município, como, por exemplo, duas pistas novas no final da perimetral. Então, esses são projetos grandes que, de novo, a população tem que ter um pouco de paciência, mas que vão sair do papel. Daniel, uma outra principal frente é a questão dos semáforos, ter a sincronização semafórica. Pode parecer bobeira, mas dá uma diferença tremenda. Tem uns farózinhos ali que tem uma luz, o Papão Merense é um terror, porque a luz verde dele é fraquinha, assim, demonstra que a gente está na segunda divisão, né? Então, isso o senhor pensa também nessa mudança. Sim, essa sincronização e modernização do semáforo é importantíssima. E de pronto, que é isso que o Anderson se referia, nós vamos entrar com um pacote, esse ano ainda, até o final do ano, de muitas microintervenções, que a gente chama. Que é mudança de mão, implementação de mão única. Tem mais de 50 ruas na cidade que cabem mão única hoje, que são mão dupla, estacionam dos dois lados e por isso que a rua não anda. Botando estacionamento de um lado só, com mão dupla, vai dar muito mais fluidez. E a revisão e ampliação dos parquímetros, da Zona Azul, do estacionamento rotativo, que Santo André é modelo, é um estacionamento rotativo. Mas o senhor vai aumentar o preço? Não, não. Aumentar a quantidade de vagas. Quase que eu tenho infarto aqui, secretário. Aumentar a quantidade de vagas. Lá onde você fez referência na Palmares, cabe o rotativo. Perto de onde tem região comercial. Mas se hoje se põe ali, né, secretário? No jeito que está hoje, não dá. Pode ser assaltado. No jeito que está hoje, não dá. Mas cabe. O rotativo, os comerciantes no começo tinham resistência. Hoje, quando a gente vai consultar... Ah, tá. O senhor fala na Gago Coutinho. Na Gago Coutinho. Que pode diminuir o problema da avenida que volta. Então, essas microintervenções, essas criações dos binários que a gente tinha. O que é binário? Para o internauta que está em casa. É fazer o quadrado. Uma vai, uma vem. Uma vai, uma vem. Isso cria um binário que flui mais do que todas receberem mão dupla, né? Entendeu. Então, ainda esse ano, vai ter muita novidade por aí. A partir do ano que vem, aí sim, tirar esses grandes projetos do papel. Ô, secretário, eu converso, secretário Paulinho Serra, eu converso muito com... Estou sempre na rua de manhã, né, com a informação do trânsito. Eu converso muito com os agentes, né, que passarão agora sobre o seu comando, mas tem em comando lá dos diretores do EPEUS, que é o cara que manja muito, né? E eles falam do acúmulo de trabalho, né, secretário? Tem como, assim, ter concurso para mais? Vocês pensam nisso? Melhoria ali, né? Porque tem uns que tem o telefone lá que faz a infração. Tem outro que é no papel. Aí tem um outro que ele tem que anotar na mão, sabe? Eu sei que o senhor está pegando isso. Já há tempo que a gente cobra a reestruturação. O senhor acha que tem como melhorar essa questão da melhoria do horário de trabalho, inclusive dos agentes? Primeiro, tem uma questão que é matemática. Nós temos um terço dos agentes necessários para uma cidade do tamanho de Santo André. Um terço. Então, isso já representa um acúmulo de funções natural. E outra, a reestruturação do departamento. Qual que é o problema que a gente tem para abrir um concurso amanhã para trazer mais agentes? Esse déficit orçamentário que foi, infelizmente, deixado pela última gestão, uma gestão desastrosa do ponto de vista orçamentário. Agora, isso para a gente não é desculpa. Nós estamos readequando o orçamento. O ano que vem já vamos trabalhar com o orçamento que nós planejamos e não com o orçamento que foi planejado pelo governo anterior para tentar, pouco a pouco, esse problema não se resolve do dia para a noite, também estruturar melhor o nosso funcionalismo público, que é extremamente competente, dedicado. Eu sempre agradeço, principalmente na Secretaria de Obras, e o Departamento de Trânsito não é diferente, a gente vê a competência técnica desses funcionários que, se tiverem um pouquinho mais de estrutura, vão poder devolver muito para a cidade. Agora, secretário Paulinho, eu estou passando de um assunto para outro aqui porque a gente tem que aproveitar, porque o senhor é muito ocupado. Então, quando o senhor se dispõe a estar com a gente... É que você vê que tem bastante problema para resolver. Tem muito, tem muito. Questão da luz de rua, da iluminação pública. O senhor já conseguiu sanar? Ainda há postes de ruas escuras, de local escuro. Como que está essa situação, secretário? Olha, a situação, primeiro, voltar um pouco. Nós assumimos a prefeitura sem nenhum contrato de manutenção, sem nenhum equipamento comprado, o caminhão havia sido leiloado pela gestão anterior, 10 mil pontos da cidade apagados no escuro, a cidade estava um breu, conseguimos normalizar isso. Hoje não temos 500 pontos apagados na cidade. Infelizmente, a questão política, às vezes, acaba se sobrepondo e pessoas colocam na internet ruas que, quando a gente vai no outro dia, já não está mais apagada. Tem formas que as pessoas, às vezes, com má fé, fazem de apagar a rua, furto de cabo e, logo depois, quando a gente vai ver, a rua já está acesa. Agora, isso também não é desculpa para a gente. Hoje, em 48 horas, a prefeitura consegue reacender pontos que sejam menores. Por que não pontos maiores? Quando você vê uma rua inteira, Savoy, o problema, geralmente, não é da prefeitura, é da Eletropaulo. E a Eletropaulo tem um prazo superior ao nosso. Nós estamos tentando ajustar. O senhor sabe que vai sobrar para o senhor. Não, eu sei disso. Nós estamos tentando ajustar. Eles pegam mais magrinho, assim, para o gordão nunca sobra. O senhor pega para o magrinho, assim, e fala, vai lá. Vai lá. Mas a gente está tentando ajustar com a Eletropaulo. Agora, quando a gente assumiu, nós recebíamos 400 telefonemas por dia no 0800 reclamando de iluminação. Hoje, no máximo, 30. Então, a situação está normalizada, sim. Agora, se o internauta tiver alguma reclamação, ligue para o 0800. É 0800 77 42 100. É o telefone da iluminação pública, 0800 77 42 100. Eles vão te dar um prazo de 72 horas. Mas, como o serviço já está bem controlado, em 48 horas nós conseguimos atender 90% das chamadas. Ó, da rádio ABC, eu liguei lá, funciona. Funciona? Liguei, liguei lá, funciona. Eu ligo no 0800. Eu faço o teste lá no mercado, né? Ó, o secretário, ainda rapidamente, a questão do furto, né? Não tem como, durante o dia, deixar o fio energizado? Não tem. Porque o senhor falava que é assim, né? A célula apaga às 6 horas da manhã, ela saiu sozinha, ela pum. Aí, fica lá e vai o gaiato lá e rouba o fio. Não tem como deixar o fio lá para o cara tomar um choque e ir para o inferno. Não tem? Savoy, infelizmente, não tem como fazer isso. Não existe, tecnicamente... Agora, o que a gente fez? Uma calibre 12, assim, do Savoy, eu me disponho, ó, de sal, dá um tiro na bunda do cara. Me desculpa, porque... Nós chamamos todos os... Meu, é assim, é uma desgraça isso. Eu sei. É uma desgraça. Santo André já roubaram 10 quilômetros de cabo esse ano, 10 quilômetros. Quanto? 10 quilômetros esse ano. E o receptor? O senhor tem conversado com a Polícia Civil e tal? Nós fizemos, o que eu estava falando. Nós criamos uma força-tarefa com a polícia e, principalmente, com as concessionárias, né? NET, Telefônica, todo mundo hoje pode subir no poste. Tem isso também, viu, Savoy? Hoje, a população, antigamente, quem que subia no poste? A Letropaulo. Tá. Hoje, tem a NET, tem a Telefônica, tem vários outros concessionários, né? Oi, Tim, Vivo, sobe lá. Você não sabe quem está. E, às vezes, geralmente, quando a gente vê que é um trecho grande apagado, você fala com o morador, ele fala, ah, ontem teve um menino aí consertando. Aí, no outro dia, a rua está apagada. É, levou. Então, as concessionárias também se colocaram à disposição, assim como a polícia, mas não conseguimos ainda diminuir esse problema do jeito que a gente queria. Qual que é o telefone lá? 0800 77 42 100. Boa. Ó, o Nestor Vilaça, ele diz assim, ó. Há algum plano de revitalização da Avenida Lauro Gomes? Principalmente a caminho do Bom Pastor? Sem contar a mini Cracolândia que se forma ao longo ali da Avenida, ali do lado da Fonsina, né? Atrás da Praça Palmares, tal. O secretário conhece bem lá, né? Certo? Em Túlio, ali perto, Príncipe de Gales. Não poderíamos ter ali um belo parque linear, né? E logo tem metrô. Então, eu gostaria que o senhor falasse disso, que o senhor disse que vai passar por ali a furação do metrô. Isso. A Lauro Gomes, né, vindo lá desde a Fonsina, Lauro Gomes, Tayoca, cruzando a Pereira Barreto, vai ser a área da cidade de Santo André que vai sofrer a maior intervenção nos próximos anos. Por quê? Primeiro chega a linha 18 do metrô, vindo do Tamanduati e por São Caetano, e Santo André foi contemplado com quatro estações, Palmares, Fundação, Atlântico e Bom Pastor. Então, nós vamos ter a completa revitalização daquela região. Além disso, a presidente Dilma... Até lá, hein, secretário? Não, três anos de obra. Não dá pra dar um tratinho lá. Mas já começando a obra, mas já começando a obra, essa voz já melhora. Porque começa a ter movimento. E passar ali é cruel, hein, secretário? Agora, tem outra coisa. A Dilma, na segunda-feira, que a gente não pôde vir, ela anunciou 90 milhões pra mobilidade de Santo André, justamente pra esse trecho. Pra estender a Lauro Gomes até o terminal da Vila Lusita, pra fazer a ligação do metrô com a Vila Lusita e da Vila Lusita até a Estação Pirelli, sem passar pelo centro da cidade. Além da gente levar o metrô até a Vila Lusita por um corredor exclusivo, ainda vamos tirar do centro da cidade metade, praticamente, da frota de ônibus que hoje causa trânsito pra entrar na cidade. Tá bom. Então, Nestor, tenha paciência, eu sei que é difícil falar isso, mas é necessário porque essa região vai ser muito valorizada nos próximos anos. O secretário, o senhor tá sabendo, né, que ali o pessoal tem uns caminhões agora que eles pegam em Túlio, eles vão lá, pegam o reciclado e o que é porcaria, eles jogam tudo ali, o senhor tá sabendo, né? Quem cuida disso é o Semasa. E a mini cracolando, o senhor tá sabendo, tá verdade. Já tiramos três ou quatro vezes e eles retornam. Não tirou com força policial, inclusive, né? Não tem jeito, infelizmente, não tem jeito. Tinha traficante ali, meu, era coisa brava lá, viu, Nestor? Mas tá bom, Nestor? Então, ó, se Deus quiser, vão cobrar do secretário aqui, tá? Claro, sim. A Ilza Pereira, da Vila Alzira, ela pergunta, sua secretaria é responsável por retirado de Entulho? Não, essa questão de retirado de Entulho é de responsabilidade do Semasa. A gente dá apoio pro Semasa, por ter máquinas, né, dependendo da quantidade. Mas o 115 do Semasa, se ela ligar no 115 e fizer lá a denúncia, o que quer que seja, o Semasa vai atender, ela tem certeza. O senhor tá sabendo se tá tendo operação catabagulho e tal, essas coisas? Não, tá sendo pensado um bota-fora, né? O diretor do Semasa esteve lá na rádio falando com a gente sobre isso. Isso, tá sendo planejado, porque é caro, viu, Savonho? E, infelizmente, o que a gente pede pra população é não pague carroceiro que não seja oficial. Não, mas ele vai jogar lá na Palmares. Exatamente. Porque, às vezes, a gente se livra do nosso problema, mas a um quarteirão da nossa casa, o nosso entulho vai ser jogado lá. Quem reformou o apartamento, passa lá. Se você pegou carroceiro, passa lá na Palmares, tá lá, né? Exatamente. Se não fizer essa pergunta, VV cai duro aqui. Cai duro. E o hospital do Zé Dilso? Então, eu tenho as mesmas informações. É da Secretaria de Saúde. Só que, ó, o senhor viu o cartaz que ele tá exibindo ali? Fala do hospital, fala do hospital. Eu não sei por que o cara tem tanta preocupação com o hospital. Ele tá na passeata. Então, é da Secretaria de Saúde. É da Secretaria de Saúde. A gente leu a notícia do prefeito que parece que tem um estudo. E o que a gente sabe é só isso até agora. Claro que é um equipamento que precisa ser dado uso. Isso não temos dúvida nenhuma. Agora, o melhor uso precisa ser estudado. Secretário, mandar um abraço aqui a todo mundo, né, gente? Mandar um abraço já. Quem tá nos vendo aí, que não conseguiu fazer pergunta, obrigado a todos. Secretário, e o Tamando Atei, hein? Tá vindo um matagal lá danado de novo. Eu sei que o senhor tem um problema gravíssimo com o Tamando Atei, né? É, na verdade, Savoy, e aí não é desculpa. Nós fizemos já uma primeira roçagem no Tamando Atei, uma revitalização, mas também é de responsabilidade do Semasa. Uhul, o Tamando Atei é nosso. É, agora todo o eixo do Tamando Atei... Não é nosso. Aí o Paulinho fala, uhul, o Tamando Atei não é nosso. Mas não é por isso que a gente deixa de fazer. A Avenida do Estado, como um todo, precisa de uma revitalização e o Governo do Estado precisa ser parceiro nisso. Você vê, a gente acabou pagando a conta da ponte sozinho. Se o Governo ajuda um pouco, quem sabe a gente consegue construir uma avenida do jeito que a gente imagina. Mas sem dinheiro, a gente precisa hoje mais ou menos 30 milhões para refazer a Avenida do Estado do jeito que Santo André merece. Para conseguir 5, para fazer uma ponte já foi difícil, você imagina os outros 25. Então, sem parceria, infelizmente, a gente vai ficar só enxugando gelo. A gente arruma, daqui a pouco está ruimzinho de novo e é essa que é a verdade. Deixa o... Ô Mari, põe mais um pouquinho, pode ser, VV, as fotos? Só para o senhor dar um pequeno esclarecimento para a gente. Por quê? Pode ser as fotos... Tem como? Se não tiver, não tem problema. Pode ser, ô Baiana, só um minutinho aqui, ó. Só para, por favor, o Baiano, nosso diretor-geral, estar aqui, só porque, ó, secretário, é o seguinte, ó. Lá na frente, ó, está a ponte ali, né? O pessoal está vendo e tal, né? Olha aí, essa é a ponte. Então, o senhor vai ter que fazer o seguinte, ó. O senhor vai ter que ter uma rampa ali, né? É, alteada e não é descada. Ela está alteada, só que o ônibus vai subir e tem que descer, né? Essa parte aí, o ônibus vai descer para o nível da rua, né? Não, na verdade a rua vai subir, viu? Ah, então, mas aí... A cota a gente pega bem antes. Tá, isso aí que eu queria falar com o senhor. Como que vai ser daqui a pouco e quando o senhor vai entregar a bagaça? Olha, a previsão está dentro do cronograma, mas 20 dias... Qual que é o cronograma? Final de setembro. Foi 27 de fevereiro que a ponte caiu. Vamos cortar outubro, outubro. Não, não vai atrasar não, sua voz. Se o clima ajudar, não vai atrasar não, porque ali é muito sensível ao clima. Quando chove, é problemático. Mas final de setembro, essa obra vai estar entregue. Nós vamos agora no final de semana, durante a madrugada, ter que interditar a Avenida do Estado em algumas pistas para poder fazer essa cota. Para você ter uma ideia, quem vem de Mauá, logo antes de chegar ali no viaduto Adibichamas, a pista já vai começar a subir. Então, ela vem subindo aos poucos para chegar no nível da ponte. Põe aí, Mari, põe aí de novo para a gente. Põe as fotos aí de novo. Da mesma forma. Vão virando, vão virando. Deixa eu ver. Não, esse aí é o outro lado. Pode mais uma, Mari, por favor. Vamos lá, mais uma. Da praça, da praça. Aquela da praça. Também. Aí, ó. Aqui, pode deixar nessa, Mari. Você pega... Aqui, ó, né? A cota vem antes disso. Então, mas aí, o senhor vai... Quando estiver fazendo isso, o senhor vai ter que mandar interditar a Avenida do Estado. Uma parte, sim. É. Uma parte, sim. Não tem a gente... Tudo planejado, secretário? Tudo planejado. Para cortar o trânsito ali atrás. Exatamente. E final de semana, durante a noite. Muita gente reclamou. Pô, eu passo na ponte, não tem ninguém trabalhando. Não é que... Também que é madrugada, não dá. Não, de madrugada que trabalha. De dia, não trabalha. Trabalha menos. Por quê? Porque senão não dá para parar o trânsito. Durante o dia, tem o pessoal da armação, né? Isso. Mas as pessoas do viário vão trabalhar durante a noite mesmo. Eu recebi muito e-mail. Olha, passei lá, secretário, não tinha ninguém. Então, isso também já está esclarecido. Está vindo do corredor lá também. Vai pegar a cota lá de trás. Entre o Sands Club e o Carrefour ali, aquele biquinho de... A rua vai subir. Não é praça ali, né? É, uma área verde. É, um canteirinho que fez ali. Vai tirar daí, o senhor vai compensar, obviamente, as árvores. Já entramos em contato com o Carrefour e com o Sands Club, eles vão ter que altiar um pouco o muro também e fazer essa compensação. Ali o senhor já vai começar lá em cima, já fazendo esse nivelamento. Para evitar que o ônibus em dia de enchente trave toda a cidade também. E na ponte ali vai passar para os dois lados? Para os dois lados. Aquela outra que está passando hoje... Na verdade, não. A que está para os dois lados hoje vai ser só sentido subdistrito. e a ponte nova é só sentido centro. Para criar também o binário, como era antigamente. Só que agora com mais larga e mais alta. Tá bom. Bom, secretário, a gente tem mais uns minutinhos aqui. Eu sei que o senhor previa sair daqui uma e meia, mas... Com o Savoy não tem jeito de o senhor sair nesse horário. Sua assessoria já está perdendo os cabelos. Mas como o senhor está com o microfone aqui, nós estamos ao vivo. Se danou. É, minha amiga, é isso aí. Não, estou brincando. A gente já vai encerrar. Tá. Secretário, e Oliveira Lima e a tal das faixas vermelhas? Vamos falar um pouquinho? Tem o pessoal falando, primeiro das faixas, que o senhor está pintando de vermelho, porque agora o senhor assumiu o coração vermelho do Partido dos Trabalhadores, né? Eu, na minha opinião, ela destaca mais. Tem a questão ideológica, né? O pessoal fica fazendo essa crítica mesmo. Eu gostaria que o senhor explicasse e a faixa, ela é um pouco mais alta, né, secretário? É, é, no nível da guia. Primeiro é o seguinte, Savoy. Primeiro que eu sou do PSD, faço parte do grupo que está governando a cidade, que é o do governo Carlos Grana. O Grana é do Partido dos Trabalhadores. A gente respeita todos os partidos. E eu costumo dizer, todo partido tem gente boa e gente ruim. O meu também é assim. Infelizmente, o sistema partidário brasileiro precisa passar por uma reforma. Então, primeira coisa é deixar claro. Segundo, a Lombofaixa é um equipamento moderno de acessibilidade que deixa a calçada e a rua no mesmo nível e que chama a atenção do carro para dar a mensagem para o motorista, que é ele, motorista do carro, que está invadindo uma área que é do pedestre. Essa é a lógica da Lombofaixa. Que o carro sobe e não o pedestre desce. Por que vermelho? Para chamar a atenção. Podia ser azul, podia ser... Podia. Nós, em caráter experimental, feito pela nossa mão de obra, sem custo adicional nenhum, consultamos o CONTRAN e o CONTRAN disse que não tem regulamentação para cor, que todas as flombofaixas são experimentais. Só o senhor não podia pôr amarelo, que daí é... Amarelo são faixas de... É, que não pode atravessar, né? Agora, em São Caetano, que nunca foi governado pelo PT, a faixa é vermelha. Curitiba, que também o PT passou longe, a faixa é vermelha. Aí vai da escolha, né? Nós estamos fazendo uma experiência e tudo que é novo choca mesmo. Agora, o resultado tem sido bem positivo no sentido de chamar atenção. O motorista que passa lá hoje vai prestar mais atenção nos pedestres que estão atravessando, com toda certeza. E a Oliveira Lima, secretário? A Oliveira Lima foi revitalizada a primeira parte, né? Gastamos 900 mil reais. Foi criado um novo boulevard. Vamos lá, o Viva 1 aqui, ó. Um novo boulevard na Elisa Flacker. Recuperação dos chafariz, cobertura. Ah, é, os chafariz não funcionavam, né? Não, há dois anos estavam totalmente deteriorados, quebrados. Mas o pessoal não está tomando banho. Agora não foi... Porque antigamente tomava banho, né? Foi feita uma proteção de vidro. Os caras que andam à noite, assim, de skate e tal, tomavam banho. Foi feita uma proteção de vidro, Savoy, olha lá. E iluminada, iluminação nova, limpeza, toda revitalizada, o piso, né? E agora a fase 2, que a gente vai iniciar após o final do ano, né? Para respeitar aí o movimento do comércio, a homogeneização do piso. O piso é uma obra do Saciloto, é um painel do Saciloto. Então nós vamos continuar isso até a Praça do Carmo. Tá bom. E o painel vai para o Parque César da Nia. Exatamente. Tá bom. Então não se preocupem que vai ser bem cuidado. Foi falado sobre a questão da iluminação e a falta d'água. Não, não falando de falta d'água, porque falta d'água é com o senhor também. Pô, só faltava? É? É, mas pelo amor de Deus, ó. Né? Daqui um dia, prefeito Paulinho Serra! Aliás, senhor, quem é isso, né? Um dia, né? Eu estou trabalhando. Ultimamente sofremos sem água na Vila Floresta e não teve aviso, tal. Brilho, bom. Certo, 115, então. Juliana, tal. Gostaria de saber sobre as polêmicas da lombofaixa, acabou de falar. São permitidas ou não na cor vermelha? O secretário também já falou. Andei vendo na internet que não. E penso que de nada adianta pintar a faixa, colocar novidade como essa lombofaixa, se ainda temos motoristas ignorantes. Temos que pedir fiscalização urgente, o Ari Coelho aqui, né? O Ari está certo nessa questão da fiscalização. Respondendo, a gente encerra. Só quero deixar uma coisa clara. Lombofaixa não é pintar a faixa. A lombofaixa é uma faixa de pedestre que ela é elevada no mesmo nível da rua, para que o cadeirante, as pessoas com deficiência, não precise descer aquela rampa que é de difícil conservação e que tem a ideia de continuidade na sua travessia. Aqui em São Caetano tem na Viscondinha Almas, né? Exatamente. E vermelha. E vermelha. Cor vermelha em São Caetano. Então, essa questão da cor, já falei, não tem regulamentação ainda. O Ari está falando que ele pesquisou aqui e disse que não pode na internet. Não pode nada. Não tem cor. Você tem cidade que é azul, tem cidade que é vermelha. O Contran está regulamentando e é claro que a gente vai respeitar a hora que tiver um padrão. Tá legal. Deixa eu ver. Ficamos de falar mais alguma coisa? Não, né? Então vamos embora, que agora entrou todo mundo aqui. Agora, rapaz, a coisa ficou brava, bebê. Vamos dar a linha, então, secretário. Obrigado. Tudo de bom, viu? Paulinho Serra, secretário de Obras e Serviços Públicos da cidade de Santo André. Muito gentilmente ficou aqui. Agradeço também a assessoria. Agradeço a todos aqui pela gentileza da audiência aqui, ó. É o Web TV São Caetano. E a nossa cidade é o canal. Amanhã a gente volta e tem reapresentação às 5h30. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.